Vou dar uma dica pra você, mulher. Olha, todo homem gosta de ver uma mulher bem vestida, uma mulher bem calçada. E aqui no Emporio das Bolsas você vai encontrar em couro, sapatos, né? Vai encontrar bolsas também, né, Lourdes? Preços especiais pra você. Vamos começar mostrando pra você a partir de 15 reais, essas bolsas aí, ó. Bolsas em couro a partir de 15 reais. Tem aquela camurçada também? Essa? Camurça a partir de 15? 15 reais. Tem outras bolsas também muito bonitas pra você, tá? Agora vem pra cá, porque tem malhas. Cada malha é uma mais bonita que a outra. Essa daqui, ó. Tá vendo essa daqui? É a sua cara, ó. Isso aqui é casaquinho. Casaquinho. Tem a sua cara, tá? A partir de 15 reais, essa daqui de cacharréu, tá? Tem outras também. Essa daqui tem quantas cores? Dez cores. Dez cores pra você. Deixa eu pegar, segura aqui. Deixa eu pegar. Dez cores pra você, olha só. Vai deixar o seu corpo, vai cair muito bem no seu corpo, tá? Muito legal. A partir de 15 reais, tem esse caraquinho, conjuntinho aqui também, né? Olha, a partir de 15 reais aquela cacharréu. Agora vem pra cá. Plataforma. Sapato plataforma. Olha só, vai ficar muito bem em você. De 98 reais aqui no Emporio das Bolsas por 58 reais. É muito pouco que você paga pra ficar bem, pra ficar no estilo, pra ficar elegante, né? Bonita. Aqui, ó. Esses daqui são os, deixa eu ver, abotinados. Abotinados a partir de quanto? 35. 35 reais pra você. Tem botas também de camurça. Tem botas também de camurça em couro. Tem muita variedade pra você. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19. Sábados e domingos, das 10 às 17. Rua João Cachoeira, 1469. Telefone é 866. 866, 413, 866, 413, vai ficar linda no Emporio das Bolsas. Vem, fala um pouco.